Daí esta informação, os vídeos mais vistos, os comentados da Grande Rede e é com ele que eu vou finalizando o nosso SBT. Prometo voltar amanhã, terça-feira, a partir das 11 horas e 30 minutos, que você tenha uma semana maravilhosa, de muitas alegrias, de muitas conquistas, de muita paz também. E já temos aqui muitos detalhes para a data de amanhã, terça-feira. Uma ótima tarde, uma boa semana, um beijo, um cheiro, fui, tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau. Agora, na Era Digital.